Olá, esse é o seu programa My House E hoje, como nas demais semanas a gente tem feito as entrevistas Com os nossos novos parceiros, junto com a Bruno Bruno, que assina o nosso programa Hoje o entrevistado é o Danilo, da Treton Class Ele vai contar um pouquinho da história da empresa, como surgiu E o que ela pode oferecer pra você que pensa fazer uma grande festa, a festa da sua vida Tudo bem, Danilo? Tudo bom Então, eu comecei trabalhando em navio de cruzeiros, trabalhei por volta de uns dois anos Então, trabalhei algumas empresas de bartender daqui Então, atrelei as experiências de tudo que eu aprendi no avio Com como, de fato, ser um bartender aqui Então, eu trouxe, tentei trazer pra cá Tudo de bom que eu vi lá Pra proporcionar pra todo o público daqui Então, hoje, a gente tem uma diversidade bem bacana na área de coquetéis A gente tem cerca de, mais ou menos, uns 80 tipos de coquetéis diferentes Dentre, com e sem álcool Um outro diferencial bacana, assim, a gente tem bares em capitone Com espelho nas partes superiores Que é a parte de decoração que você faz Gente, tem imagens aí, que nós pegamos, colhemos no Facebook Que é muito legal Eu mesmo fiquei impressionada com a sua estrutura Eu vi que ele trabalha com LED A bancada é super linda As taças, elas são iluminadas É uma galera bonita Diga-se de passagem Então, assim, eu achei muito legal a sua estrutura Porque eu tive num evento há um tempo atrás Enfim, aqui na Baixada, né? Que eu tô há pouco tempo aqui E eu senti algumas dificuldades no atendimento A fila ficou muito grande Eles não davam conta E tinham poucos funcionários E tinha muita gente Então, assim, esses são os percalços E o que o cliente, quando ele te procura Ou procura a tua empresa Não pode sofrer no dia do casamento Que é essa dificuldade do atendimento Que eu acho que é o primordial, né? É, um dos fatores mais importantes Que muitas pessoas poderiam analisar Antes de decidir Uma boa empresa de bartender É o que? A postura dos profissionais A vestimenta A gente trabalha de uma forma bem diferente De terno, de gravata, de borboleta Então, uma coisa que agrega mais valor O atendimento que é o nosso forte Hoje é o que vem fazendo a gente ganhar Uma propagação maior A gente trabalha em cima do cliente Ou seja, a gente faz um drink personalizado O que seria bom? O que seria um drink personalizado? Por exemplo, uma caipirinha Duas doses de vodka, açúcar, gelo, limão Exato Mas cerô, você tem uma caipirinha Porém, paladar, percepção de drink Cada um tem o seu A mesma caipirinha que eu fiz pra mim Pode estar ótima Pra você pode estar muito forte Seu marido é muito fraco Ele gosta de beber mais Então a gente faz baseado no que a pessoa gosta Vem aqui, você quer uma caipirinha Com limão, com morango Com melancia, com... Quer colocar leite condensado dentro? Fica à vontade A gente faz do jeito que o cliente gosta Claro, o drink de fato é padrão Só que a gente faz de acordo com o que o cliente gosta Pra ele se sentir especial O atendimento do teu projeto Ele envolve quantos funcionários Quantas pessoas eu posso contar Então vamos lá, pro cliente em casa saber Eu tenho um casamento com 300 pessoas Então quantos funcionários na média tem E se tem um supervisor que atende Uma pessoa que tá ali de olho Pra acompanhar Pra não acontecer o que aconteceu Num evento que eu fui Que é como eu te falei Ficou prejudicado Era bonito Mas faltou atendimento Então tem essa relação De número de pessoas Por número de pessoas Sim, sim A gente faz uma conta muito bacana A média de mais ou menos 70 pessoas Tem que ter um bartender pra cada 70 pessoas Uma média de 350 Já é um casamento maior Então porque a gente tem um público Bem diversificado A gente tem crianças A gente tem idosos Várias festas Exato E assim Eu tenho uma preocupação bem grande Em todos os eventos Eu faço Eu estou Nem que seja alguns minutos Eu pego no máximo Eu não pego muitos eventos por dia Pra tentar manter esse padrão de qualidade Que eu quero passar com o meu cliente Então eu não pego muitos Em todos eu tô presente Nem que seja ou no início Ou no meio Ou no final Eu tô presente E em todos os eventos Eu deixo um responsável Ele fica responsável Por qualquer eventualidade Qualquer tipo de problema Ele vai estar lá pra sanar E prestar um bom atendimento pro cliente Que é a nossa prioridade máxima Que bom Gente, é isso No caso da nossa nova parceria Danilo Junto com a Bruno Brum Eu percebo e insisto Todos os parceiros São extremamente atenciosos com o cliente Extremamente cautelosos Tem a preocupação do atendimento É isso que a gente quer oferecer aqui pra vocês Você que é noiva Que quer realizar seu sonho Sabe que é tão difícil Aquele momento Entregar na mão de alguém Que você não conheça Um programa My House Junto com a Bruno Brum Vai te assessorar Durante todo o mês E por aí vai Porque a gente quer que você faça O melhor evento da tua vida E pra isso O My House vai estar Entrevistando pessoas diferenciadas Profissionais qualificados Que é muito importante E empresas de altíssimo nível Obrigada mais uma vez Danilo É convoitei É convoitei